Esse é um exemplo do espaço interno do dormitório que você faz aqui na Santa Emília Móveis. E são muitos modelos pra você escolher, inclusive acabamento, puxador. Você escolhe tudo, é só trazer as medidas até a loja. Aliás, uma loja de fábrica, porque Santa Emília é direto da fábrica pra você. Agora eu quero falar desse dormitório aqui, olha, de solteiro. Detalhe, agora com madeira maciça, bicama. Então esse aqui vai sair por 10 parcelas de R$178,00, gente. Ainda facilita em 10 vezes aqui no Santa Emília pra você. São 9 lojas, é só trazer as medidas, tá? Na Avenida Jabaquara, 686, na Praça da Árvore, essa loja abre aos domingos. Tem também na Rua Monteiro de Melo, 208, na Lapa. Tem loja até em Campinas. O telefone é 3673 1226. Aproveita, direta a fábrica.